Novo jogo, WSD e mouse, pra cima e pra trás, tá, pressionando os mouses pra frente e pra trás, WSD, meu Deus do céu, nossa, isso vai ser tão caótico, mano, Ah, tá, nossa senhora, mano, now lift it, show you, Ah, tá, isso aqui, isso aqui é pra personagem pra frente e pra trás, nossa senhora, Oh, esse aqui não pode, mano, Oh, esse aqui não, esse aqui não pode não, Como que faz isso, calma, Calma, Oh, esse aqui é criminoso, mano, Ah, tá, continua de onde eu parei, É isso, moleque, A tentativa do balde, puta, Nossa, tá alto, né, mano, pera, pera que é alto pra caralho, Pera, 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 chuta o balde, chuta, não, ai caralho, não, ai caralho, não, É isso, moleque, vamo! Uh, eu quero usar esse chapéu já. Boa. Não. O cara é no nível que eu liberei, porra. Ah, aqui, ó. Ih, caralho, tem uma ovelha e tem um buraco. Bora. Calma, calma. Ai, caralho, calma. 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 Buraco. Ai! Deixa eu abaixar a música, porque eu quero escutar ovelha. Deixa eu abaixar a música, porque eu quero escutar ovelha. Caralho! 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 Não, não, ô... Não, ai! Tá pro player e já não fala essas coisas. Opa, tacinho! Tá com o pacinho, filha da puta aqui, pera. Ô, não consigo mais, eu consegui... Calma. Não! Eu não sei o que tá acontecendo. O que tá acontecendo? Ô, calma. Calma, ó o chapéu, ó o chapéu, filho da puta. Ó o chapéu do caralho. Calma. Nossa senhora! Calma. Calma, 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 calma. Calma, calma. Calma, calma, calma. ele caiu. Não, afastar tomando sábios. Olha o chapéu, filho da puta. Olha o chapéu. Olha o chapéu que é roubado. Foi tomando o cu desse chapéu. Ele não deixa eu ir. Não, não, não. Aguenta. Aguenta. Aguenta, aguenta, aguenta. Não. Ah, era só aguentar. Olha o chapéu. Calma, calma, calma. Aguenta, calma. Volta, volta pra aí. É um passo pra trás pra outros dois pra frente. Olha aqui, ó. É o passinho do X. Fudeu. Fudeu. Ó, mantém pra trás. Melhor coisa. Mantém pra trás. Vai pra frente, pra frente, então. Pra frente agora. Pra trás. Pra frente. Pra trás. Pra frente. Vamos, moleque. Já usa. Já usa. Bora. Segura. Mano. Segura minha mão. Segura minha mão. Mas solta minha mão, porra. Preciso jogar, caralho. Putz. Lombadinha. Sentou. 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 O que é que é isso, mano? Não. Ah, agora buliçou. Ai, joelhinho. Bumbum. Caiu. Ó, tá travando no chapéu do começo. Tá entendendo isso. Calma. Aqui. 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 Pula. GG, mano. Já usa esse aqui também. Bonito. Próximo. A ponte. Ó, tô usando o cachecol. Preciso empurrar isso. Ah, eu não posso encostar com a cabeça, mano. Dormiu. Então, pera. Eu preciso... Empurrar... Com os sacados? Com o alamado, ioba. Empurra e volta. 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 Empurra aqui. Sobe aqui. Empurra. Ai, cacete. Com o patanos. Com o lataros. Assim. Ô. Ô. Não. Não, não vai tanto. Não vai tanto. Calma, calma, calma. Calminha, calminha. Só tem calminha. Não. Só tem calminha. Caralho. Rock. Ai, chapéu do caralho. Não. Volta um pouquinho esse. Não. Ih, caralho. Vai pra frente. Vai pra frente. Vai pra frente. Vai pra frente. Fui. Vamos, moleque. Vou usar esse chapéu, claro. Muito bonito. Vamos, vamos, vamos. Ih. A plataforma, ela anda. Ela anda. A plataforma anda. Tchau. Foi de mergas. Foi de mergas. Volta, volta. Vai, vai. Isso. De boinha. De boinha. Aqui. Foi. Não. Ah, eu quero esse shampoo. Meu, é meu agora. Ih, caralho. Tá tendo onda. É cachecol, não. É o cachimbo. Cachimbo. Ih, caralho. Calma. Calma. Ah, não. Nossa, eu cheguei tão longe. Tão longe. Mas foda-se. Calma. Nossa, tinha um buraco aqui. Não. Não. Nossa senhora, mano. Tô indo estralante. Estralante. O que que é isso, moleque? Eu tô só... Charles, farfalho. Acataputa. Calma. É agora? Ah! Ele foi gritando. Ele foi gritando mesmo. Será que é assim? Oh! 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 Vai! É óbvio que eu quero uma capa, mano. Se foda. Ih, fazenda. Um verdadeiro profissional aqui, pra vocês verem. Ah, não. Travou a perninha. Travou a perninha, não. Ai, caralho. Fudeu. Pera. Pera que tem um jeito. Tem um jeito. Tem um jeito. Calma. Ai, bateu o cu. Morri. Foi de cu. Foi de cu. Não! Ai. Nossa senhora! Deu dor. Deu dor. Deu dor. Calma. Tropeço. Oh! Tropecinho, tropecinho. Volta, tropecinho. Volta, tropecinho. Volta, por favor. Tropecinho não voltou, velho. Oh! Calma. 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 Não. Era o outro. Mas tudo bem. Ai, de novo. De novo. Tropeço. Não! Eu tenho que fazer um jeito de craquelar. E talvez pisar em cima da cerca. Ai. Ai, ai, ai. Situação, meu. Situação. Aê. Calma. 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 Juntinho, juntinho. Vai pra frente. Calma. Calma. Não. 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 Ai, foi muito... Ai, pescoço. A nossa. A nossa. Tá porra, moleque. Caralho. Tá nóis. Caralho. Vocês fizeram pedido? Vocês fizeram pedido pra essa estrela cadente? Oh, oh. Não. Aê. Ai, sapataros. Acaçada. Estrela carente. Ai, sou eu, mano. Uuuuh. Pera. Pera. Ai. Ai. Uff. Nossa, sabe? Tô perdendo meus dons. Tô perdendo meus dons, eu tô perdendo meus dons, eu tô perdendo meus dons. Não quero. Para de rir de mim, mano. Não, ai, nossa, ai, pescoço. Não, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer a baliza, mano. Tenho que fazer a baliza certo. Eu tenho que prestar atenção em qual que eu tô mexendo. Olha, olha aqui o movimento, que é sensual. Olha aqui o movimento sensual. Olha como vai. Ô, ô, ai. Não, volta, 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 volta. Você consegue? Você consegue voltar? Você consegue? Calma. Ah! Aí é. Aí é. Dá pra ir devagar também, Phelps. Não, 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 ai. Doeu. Calma, 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 calma. Tem que fazer um pulo. Beijei. Tão perto. Já dizia Metallica, né, mano? Tão perto. Acho que eles falaram em algum momento. Ô, ô, Saba. Esse buraco aqui é filha da barata, mano. É filha da barata. Nossa, esse aí... Nossa, esse aí bateu naquele... Ô, esse aí doeu, mano. Esse aí bateu tudo o possível, mano. Rasgou tudo. Ô, esse buraco aqui... Ele é muito chato. É sério, buraco. Você é muito chato. Olha só como vai. Olha só que meleca, mano. Que melequinha. Ô. Não. Ai. Bateu o saco. Tem que mandar o passinho do filha da puta, mesmo. O passinho do desgraçado. Mas esse jogo é difícil fazer esse passinho. Olha lá, ó. De novo. Toda vez a mesma coisa, Felps. Porra. Ô, porra. Não. Não. Nossa, foi muito dolorido isso. Foi direto. Ele até reclamou, mano. Ele até reclamou. Deu até sede esse aí, mano. Esse nível aqui foi contra todas as minhas pensamentos. Completamente, mano. Tá em que nível? Eu tô no nível 2. É tipo isso. Ô, 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 ô. Não, por que que eu fiz isso? Não. Ai, olha lá, ó. Olha lá, ele fazendo caquinha. Não, por que que eu fiz isso? Olha lá, que besteirinha, mano. Olha que besteirinha. Pô, esse nível aqui é do escambau, hein? Tô esperando acontecer igual aos outros, que foi em alguma coisa que eu fiz aleatoriamente e deu certo. Tô esperando ser igual àquele, aqueles outros, todos os outros níveis. Aí, ó, de novo, terceira vez que eu chego aqui e durmo na frente. Como que eu vou chegar ali, mano? Porque a cerca me destrói. Eu acho que eu tenho que passar primeiro. Por que que eu fiz isso? Por que eu fiz isso aqui? Agora, e agora? Hein, hein, campeão? E agora? O que você faz? Você não faz nada, né, mano? Ô, ô. Morre. Não, ai, tava tudo tão simples. Não, não era isso que eu quero pra fazer. Era pra colocar o direitinho aqui, ó, e o outro passar por cima. É pra fazer isso. Oh, no. Não, 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 não. Não, não. Não, não. Nossa senhora. Ai, caralho. Foi só um caos. Pô, já tá na hora de um nível novo, né? Já cansei disso aqui. Não. Calma. Calma, 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 calma. Calma, meu amigo. Calma, meu amigão. Calma. É tudo questão de esperar um pouco. É tudo questãozinha de esperar um pouco. Ah, morreu. Pode passar já? Tem hora que eu me enfio nos lugares que eu nem sei como que eu fiz. Não, 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 não. Não, 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 não. Não dá. Eu chego tudo torto. Oh, caralho, mano. Mano, era só descer dessa perna de pau, né, mano? Ai, caralho, quase Maldita gravidade Mano, pra isso acontecer Eu preciso apertar uns 3 botões ao mesmo tempo Pra eu conseguir fazer ele Voltar da gravidade torta Bom, dá certo, né, então Nem tô mais rindo Pode passar, já Já ficou chato Ou, tá chato já E assim ficou chato Fomo, mano, fomo. A gente liberou um novo modo. Não, depois eu jogo esse modo. Meu Deus do céu, que porra de modo é esse? Meu Deus do céu. Depois eu jogo isso aí. O acidente dos baldes. Nossa, vai se fuder, mano. Filha da puta balde. Filha da puta... Nossa, mano, por que não passa pelo lado? Ah, tá tropeçando tudo. Ah, mano. O balde, o incidente do balde. The balde incident. E aquela vez que teve uns baldes, mano? Filha da puta balde. Oh, oh, calma. Calma que tamo quase. Foi! Ah, vou usar isso aí. Muito foda. A queda. Ai. Nossa, eu tenho que ir muito rápido, então. Agora foi. Foi, 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 foi. Ai, caralho, eu tenho que perder equilíbrio lá na frente, sabe? Agora foi. Não! Ai, caralho. Rasgo. Ai, caralho. Ai, caralho. Eu tenho que perder. Ai, não deu. Caralho, como que eu faço isso? Vai por favor Ai Ai caralho Sai então Sai então Mano, caralho, né? Vai, por favor, foi porra, é isso, vou usar isso aqui, pera, o que, pera, o que, preciso descer, como que, posso apertar os dois, Aperta, ai mano, ia matar, morrer, vai pulando, não dá pra ir pulando, Agora eu tenho que apertar meio que os dois, Calma, ó, eu posso apertar os dois ao mesmo tempo pra resetar, Ai, dói, No pescoço, Ele sentou, ele pula, ele raspa, ele quebra, Que nível de arrombado, mano, Não, 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 ai mano, Apertar os dois juntos é muito mais difícil, mano, Ainda mais isso, ai, Ele perde muito mais equilíbrio, Ai, como assim? O que que raspou? O que que raspou? O que que foi isso? O que que foi isso? What the fuck? Ué? Oxi! Ai! Nem encostou mano, pega o Void aí, pega o Var, não encostou nada, nada, Ah, ele fica tudo encostouso mano, tudo encostouso, Só porque tem rabão, Ai! Aspou o saco, Vai pela janela, Aí dá certo assim, Ô, 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 Calma, 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 Ô, 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 Calma aí, Oxi, Ai meu Deus do céu que aqui tá inclinado, Ô, Calma aí, Calma aí, Fazer um pulo, Ai, calma, Calma, Calma aí, Nossa senhora mano, Nossa senhora mano, Nossa, tem que ser bali, Ih meu Deus do céu, Que que é isso? Que que é isso aqui? Calma, 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 Segura, 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 Aguenta, 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 Ô, Sai, Puta, Pera aí, Pera aí que, Não, Pera, Pera, Não, Calma, Calma, Calma que ficou cheado gente, Caiu a ligação aqui, E agora fudeu, Fudeu, Ai, Shhh, Segura, Segura e escorrega, Segura e escorrega, Segura e escorrega, Ai, Nossa Senhora, Nossa Senhora, Ai, Carol, Ai, Pera aí que eu tenho que dar o pulo duplo aqui, Ae, Calma, Calma, Segura, Segura, Fácil, Fácil, Segura, Segura, Mais pra trás, Não, Ou, Ou, Vai já, Isso, Não, Pensava que a, A perspectiva, A perspectiva, Pensava que já tava perto, Tem que esperar um pouco mais, Tem que esperar um pouco mais, As perspectivas parecia que eu tava passando por cima, Mas eu não tava, Ó, 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 Aqui ó, 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 Viu? Viu, viu? Aqui, ó. Puff. Tô perdendo sozinho. Calma. Calma, porque a hora que... Calma. Presta atenção. Escorregou tudo. Tem que ir mais pra frente, mano. Tem que dar um pulão e cair mais pra frente. Isso. Pronto. Aí. Calma. 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 Seu tempo. Aê. Oi. Ô. Seu tempo. Tá um pouquinho mais pra frente isso aqui. Vai pra trás. Enquanto tem que ir pra frente com esse aqui. Então vai pra trás aqui. Um pouquinho mais pra frente. Vai pra trás. Ai. Acho que é melhor passar perto aqui. Passar por cima do que passar por cima. Pode ficar em cima. Ai. Não. Calma. Passa aqui. Não. Assim. Isso. Passa. Agora passa esse aqui mais pra frente. Aí. Vai indo aqui assim. Não. Aí tá indo muito. Calma. Calma. Perninha. Calma. Calma que tem que ir mais pra cá então. Aí. Calma. Calma. Ah. Ô. Ô. Meu Deus. Nossa senhora mano. Ai. Caralho. Eu tava suando já. Ih. Decida. Ih. Caralho. Ai. É pedra. Pedra. Ih. Caralho. Calma. Saltitando. Se foda. Aqui é pedra. Chuta ela. Saltita. Essa pedra aqui. Joga ela pra baixo. Saltita. 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 Caralho. Nossa se foda. Aham. Aé. Tá chegando já. Aguenta. Vai. Ó. Quero sair pra caralho. Ih Mano Olha pros dois lados antes de atravessar Calma Olha pros dois lados antes de atravessar e vamos Vamos que se foda Espera Morremos Não Vai Calma Sabe que é tudo sorte, né Então Pra que olhar pros dois lados Se a gente É só ter a intuição, entendeu É só sentir Só precisa sentir É só rezar É só rezar, mano Não tá aqui, não Ele não é louco Ele tá me vendo Ele é louco e ele não tá te vendo Ai Tá fora da faixa Não, aqui as faixinhas Tem uma de faixinha aqui Eu tô atravessando nelas Não, não era tão perto Não era tão perto, mano Não, 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 não Volta, volta Pazinho Não Ai, caralho Vamo, porra Ih, telhado Nossa senhora Ih, esse que usa tudo Vai ter que subir E empurrar a ponte ainda Nossa Nossa, mano Ai, os rooftops Não, mano Ai, o telhadinho Ai foi de telhado Ai foi de telhado Foi de rooftop Eu nem sei por que eu apertei Foi de fuser Não Calma Segura Segurança Segurança Ai caralho, velho A segurança não deu certo, mano Por isso que eu odeio segurança, mano Prefiro ficar no perigo Calma 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 E Não O que eu tô fazendo? O que eu tô acontecendo aqui? Tá acontecendo o save? Isso sim, mano O que eu tô acontecendo? Calma 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 De novo Aqui Não Ai caralho Tá porra, moleque O que aconteceu aqui? Eu tô de pé Eu tô de pé Ah, mano Ah, calangão Porra, calango Sai voando, calango Me ajuda a te ajudar aí, calango Calango, saudade Que caralho foi isso? Eu não sei Só sei que Tem que ir Aqui Tem que ir no impulso Tem que ir no impulso Aqui Oh, 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 oh Não 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 Vamos lá, moleque Caiu Morreu Pra caralho Mas ganhei Ih Que isso O que tá acontecendo aqui? Onde eu tô indo, mano? Tá querendo a barreira Tempo Quebrando a barreira Tempo Tempo-espaço Tá peidando Tchau 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 Tchau